E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz fala estou tremendo de medo pois sem ti não sou nada Se tu me deixa eu fico morto em vida, meu mundo acaba Será impossível pra mim existir sem teu amor, sem tua graça Eu me arrependo de todos meus erros, te suplico por favor Que não me deixes e não me abandones Porque forte não sou Não sou Eu me arrependo de todo Eu me arrependo de todo Eu me arrependo de todo